A Minas Trend Preview apresentou as coleções de 21 marcas de todo o país para o próximo verão, verão 2012 já. Você vai conferir agora os desfiles das marcas Cavaleira, Rogério Lima, Alessa e Chuchu. Vamos lá. O surf, o arco-íris, o caleidoscópio. A coleção de verão da marca Cavaleira foi inspirada nos universos coloridos e quentes. Tons vibrantes, jeans rasgado, sobreposições, saias e shorts bem curtos, roupa jovem, confortável, com muitas estampas. A Minas Trend Preview Rogério Lima é especialista em bolsas e acessórios. Nesta edição, da Minas Trend Preview apresentou peças para homens e mulheres. Bolsas de formas estruturadas com monogramas no verniz. Bolsas maiores e maleáveis para o dia a dia. Destaque para o Capitonê, o couro de cobra e os tons fortes e vibrantes. Destaque para o Capitonê, o capitonê, o capitonê, o capitonê, o capitonê. A Carioca Alessa apresentou a coleção Éden, baseada nos Jardins do Paraíso. Estampas em tamanhos grandes, com maçãs, antúrios e rosas. Túnicas flissadas, capitons, muitos brilhos. E vejo flores em você. A chuchu é a marca jovem da Patachu. Nesta edição, da Minas Trend Preview apresentou a coleção Super Chuchu. A inspiração veio do universo das histórias em quadrinhos. A cartela de cores traz os tons das balas. Rosa, laranja, verde, azul. Tudo muito vibrante. A roupa é feminina, com babados, porcelês, tendas, bordados. As estampas trazem desenhos de mangás. A coleção é alegre, criativa, auto-astral. A coleção é alegre, criativa, auto-astral. O que é o mundo? A coleção é alegre. Amanhã tem mais, a gente vai mostrar mais desfiles lá da Minas Trend.